Música Cante comigo agora, cante esta bênção, a minha vitória já está em minha mão. Música Noite de glória, 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 somente aqueles que vêm. Nesta noite vai receber, antes de ir embora. Aleluia, esta é a noite da tua vitória, tua voz e aleluia, pela fé em nome do Senhor Jesus. Música É momento de fé, exercite a tua fé, ponha em prática. Algo contigo agora, você vai receber. Algo contigo agora, levante as tuas mãos, gesto de adoração. Cante comigo agora, cante esta bênção, a minha vitória, tua voz e aleluia. Já está em minhas mãos, aleluia. Tempo de vitórias, tempo de vitórias. Tempo de vitórias, tempo de vitórias. Tempo de vitórias, tempo de vitórias. Porque o sol da justiça é Deus. Noite de vitórias. Noite de vitórias. Noite de vitórias. É o dia da sua vitória. É noite de vitórias. P corpo mais as tuas mãos. Contigo agora, somei, queira a guerra de apoia. Aleluia, nome da antigooração. Tente de vitórias. Aleluia, nome da quiteinciça é Deus. Gostado agora, hisapia, aos lembr DESPAIRI, Aleluia! De amor da 사용 não, aleluia. Noite de vitórias. E o dia da sua vitória, Gost CHRISTIANCHIL É amém, tu te receba Onde tem que morar A noite de torna Amém